E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você apagar a imagem de perfil do login do sistema. Quando eu clico aqui na parte da bandeira do Windows ou quando eu vou fazer login, você nota que ele tem uma imagem aí definida. No caso aqui, essa é a imagem. Se eu clico aqui para ver outros usuários, um usuário está sem imagem ou outro tem uma imagem definida. E o que você pode fazer é deixar sem imagem esse usuário que você está usando. A primeira opção aqui, o que você deve fazer é acessar aqui o Windows Explorer e você vai fazer o seguinte. Aqui em Windows Explorer, você vai procurar nessa opção aqui do explorador de arquivos. E quando você clicar no explorador de arquivos, você tem que vir na parte de cima em visualizar. Aqui em visualizar, você tem várias opções. Então visualizar, você clica na setinha para baixo, vai em mostrar e depois você ativa itens ocultos. Você precisa dessa opção ativada, senão você não consegue. Então você vem aqui, itens ocultos, clica uma vez em cima e pronto. Agora ele está mostrando itens ocultos e eu já vou mostrar onde você tem que ir para você fazer essa alteração. Depois que você ativou os itens ocultos, você vai aqui na bandeira do Windows, na parte inferior esquerda. Depois você clica em configurações. Ao clicar em configurações, outra tela vai abrir. Você vai agora do lado esquerdo e escolhe contas. Depois de escolher contas, você vem aqui em suas informações, foto de perfil e clica na setinha para frente. Você vem agora em escolher um arquivo. Escolher um arquivo, procurar arquivos. Depois que você escolheu procurar arquivos, você vai navegar na seguinte pasta. Você vem em este computador, depois você clica no C2 pontos, ou onde está a partição que está com os dados da instalação do sistema. No meu caso é C2 pontos, está na padrão. Clico duas vezes. E agora eu vou procurar dentro aqui de C2 pontos, essa opção chamada Program Data. Então Program Data, eu clico duas vezes aqui também. E agora eu vou na pasta Microsoft. Já está aqui, Microsoft, duas vezes também. Vai aparecer diversas opções disponíveis agora. E eu vou procurar imagens da conta padrão. Dou dois cliques de novo. Pode notar que agora ele tem essas imagens aqui. Está mostrando imagens que eu tenho disponível. E eu vou clicar nessa chamada User. Então temos aqui, User. E eu vou clicar uma vez nela. Clico aqui e vou escolher imagem. Lembrando que, se você não for inscrito no nosso canal, já faça a sua inscrição. Ative também o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e acompanhar um conteúdo de qualidade e continuar aprendendo. Fora que a sua inscrição ajuda muito o projeto do canal. Vou clicar aqui em User. Escolher imagem. Então pode notar que antes ele tinha uma imagem ali, definida. Estava aqui com essa imagem definida. Agora eu vou escolher User. Escolher imagem. E pronto. A partir desse momento já está aqui. Ederson Users. Conta local. Administrador. Quando eu reiniciar, essa é a conta. Essa é a imagem que será mostrada na tela de login. E essa é a imagem que fica já definida aqui. Quando eu clico na parte inferior esquerda, essa é a imagem que está definida para esse usuário. No caso, removi a imagem e fica só o bonequinho. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.